Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos companheiros, aqui estamos mais uma vez reunidos para, em nome de Jesus, levar ao seu coração uma mensagem de otimismo, carinho e alegria Estamos aqui presentes a família Menezes Lidiene, João Carlos e Eni e César Brito, companheiro da nossa casa E para preparar o nosso ambiente nós vamos ler no livro Pão Nosso Espírito Emmanuel Psicografia Franciscana de Xavier a mensagem cujo título é Ajuda sempre Mas Paulo respondeu Que fazeis vós chorando e magoando o coração? Essa passagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 13 São diz Emmanuel Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos aquela em que Paulo de Taço se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação Seu espírito, como sempre, está pronto Mas os companheiros choram e se lastimam e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa Paulo sentia falta dos amigos tão corajosos quanto ele mesmo Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes do testemunho difícil Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência Jesus chorou no orto quando sozinho Mas em Jerusalém sobre o peso da cruz roga às mulheres generosas a sensação das lágrimas angustiosas Na alvorada da ressurreição pede a Madalena esclareça o motivo do seu pranto junto ao tepulco A lição é significativa para todo aprendiz Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária não se entregue a desesperos inúteis A queixa não soluciona problemas Ao invés de magoá-lo com soluços aproxima-te dele e estende-lhe as mãos E assim, Jesus, aqui estamos para levar ao seu coração a mensagem de Jesus que nos conforta que nos dá ânima para seguir avante na certeza de que se tu és por nós quem será contra nós? E nesse momento em que estamos passando onde tantos corações precisam de aconchego nós te pedimos, Senhor ser com todos ajude o Senhor a vencer a nostalgia a solidão e a tristeza que vai em seus corações Abençoa a humanidade inteira porque passa nesses momentos e dá-nos, Senhor a coragem necessária de vencermos a nós mesmos de sermos, Senhor cristãos fiéis a tua doutrina tão amada Olá, meus irmãos é com muita alegria que estamos aqui nessa noite para dar continuidade aos nossos estudos e vamos agora fazer a leitura do item 28 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo bem-aventurados os aflitos esse item 28 ele tem o título de será listo abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura então Kardec faz essa pergunta e ele é bastante objetivo ele pergunta um homem está agonizante presa de cruéis sofrimentos sabe que seu estado é desesperador será listo pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia apressando-lhe o fim então a gente vê meus irmãos que Kardec ele foi direto então ele cita cruel agonizante estado desesperador e a gente percebe que muitas vezes nós reclamamos de tudo reclamamos de todas reclamamos de pequenas coisas no nosso dia a dia então a gente tem e precisa estar atento porque inclusive essas nossas reclamações e cobranças por que por que disso por que daquilo e por que eu porque a gente vê tanto acontecendo com vizinhos amigos anônimos mas sempre vem aquela pergunta por que eu isso inclusive esse tipo de reclamação ele pode agravar a nossa própria situação dentro desse estudo eu acabei lendo um trecho de uma de uma citação do espírito do doutor Herman ele fala assim o homem por um delírio pensa que é o dono da sua vida e da vida do próximo às vezes nós somos tiranos somos ditadores nesse dia a dia às vezes a falta de paciência se chega em casa um trabalho estressante e maltrata maltrata até o animal imagina a família e principalmente nesse período que nós estamos passando de pandemia você vê os casos de brigas nos lares além do que a gente vem sofrendo com essa doença às vezes a falta de critérios falta de definição com relação o que é melhor tratamento precoce e a própria vacina que ainda é uma coisa experimental mas que a gente acredita a ciência está aí caminhando lado a lado mas há o estresse normalmente digo um parente que está com problemas e você não tem leitos tem o estresse precisa tomar decisões decisões difíceis então aí às vezes nós somos mesmo tomamos decisões até precipitadas e erradas mas há de saber nós sabemos que ninguém nasceu para sofrer e qual é o objetivo da reencarnação é evoluir é progredir e nós sabemos que muitas causas desse sofrimento podem ser causas atuais ou causas anteriores e nós é quem pedimos para resgatar essas causas então a gente precisa estar muito atento com relação a essa questão vamos dar continuidade aqui a nossa leitura quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus não pode ele conduzir o homem até a borda do foço para daí o retirar a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha ainda que haja chegado ao último extremo um morimbundo ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja suado a hora derradeira a ciência não se terá enganado nunca em suas previsões vamos falar sobre esse assunto de ciência se enganar são muitos muitos assuntos que a gente tem comprovadamente que a ciência se enganou são escolhas é muito difícil eu também tenho um exemplo aqui desses estudos que por exemplo tinha uma instituição em que ela cuidava de criancinhas os miudinhos até os adolescentes 16, 17 anos em determinado momento a doação as doações foram rareando eles tinham que tomar uma decisão quem é que eles deveriam de deixar fora dessas dessas condições de doação então eles definiram depois de uma consulta na espiritualidade de que seriam os adolescentes então muitos daqueles que trabalham ou trabalhavam lá nessa instituição ficaram assim de certa forma revoltados mas poxa e as criancinhas e os miudinhos como é que vai ser eles vão voltar para onde para as mães são lugares difíceis muita sujeira não tem comida então houve aquela revolta natural e aí o espírito veio para dar a resposta para eles porque se Deus deu a essas crianças a condição para que elas vivessem no meio daquelas famílias será que Deus está errado será que ele errou em algum momento mas ele explica que era melhor que os adolescentes fossem atendidos porque eles ainda estavam numa situação de falta de embasamento para o livre-arbítrio deles então que assim seria isso foi uma uma resposta dos espíritos para esses que estavam incomodados com essa situação então quer dizer que mesmo na caridade nós ainda queremos agir melhor que Deus questionar olha Deus você fez tudo errado agora eu vou ter que ir lá e resolver aquela situação então a gente precisa estar atento mesmo na caridade às vezes nós estamos sendo tiranos é muito difícil imagina muitas vezes nós até pedimos a Deus para que o outro lá que está em sofrimento descanse mas na verdade nós é que estamos querendo descansar na verdade irmãos a gente tem que pensar muito direitinho e isso é o nosso dia a dia porque não nós podemos errar o nosso pensamento nós estamos exatamente aqui para progredirmos então se eu consigo parar e perceber que eu agi errado que eu pensei errado então é a grande oportunidade de mudança então vamos tentar vamos fazer mudança e qual é a grande solução a solução é a gente analisar todas as situações pensarmos sobre a luz da doutrina espírita a gente precisa lembrar que nós somos espíritos e viemos e iremos para outras encarnações com as mesmas consequências da lei da ação e reação com as consequências da lei do livre-arbítrio e nós estamos sob um planejamento reencarnatório então a gente precisa olhar um pouco mais sobre essa ótica sobre a luz da doutrina então quando a gente analisar essas situações as pessoas e a nós mesmos sobre a luz da doutrina espírita aí sim eu acho que a gente vai ter condições de talvez tomar decisões quem sabe dar passos mais seguros para sairmos dessa condição de achar que somos o senhor e sabemos de tudo viver sob a luz da doutrina espírita significa conhecereis a verdade e a verdade vos libertará conhece-te a ti mesmo então cabe a nós sim ajudarmos aliviar cooperar amenizar amenizar tentar amenizar o sofrimento e a dor mas nós não temos condições de tomar a decisão de abreviar em momento algum a vida ou supostamente na visão de alguns de sofrimento daquele espírito que nós sabemos que é importante e necessário para esse resgate então a gente precisa estar atento não pedindo o nosso descanso mas sim a evolução daquele espírito e eu queria encerrar com a palavra com a frase aliás do Gandhi que diz assim os únicos demônios do mundo são aqueles que habitam os nossos corações e é lá que as batalhas devem ser travadas então meus irmãos a gente sabe que é importante esperar aguardar o momento oportuno que Deus Deus é o juiz ele sabe de tudo então esperar mesmo que seja ele exalar o último suspiro que ele pode naquele momento recobrar por alguns instantes as faculdades mentais dele então como diz aqui pois bem essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia então a gente precisa pensar a gente está sendo materialista ou a gente está sendo espiritualista a gente precisa saber e definir então vamos nos conhecer a nós mesmos com a benção de nosso senhor Jesus nosso irmão que assim seja meus irmãos uma boa noite é bem forte essa figura que o São Luís apresenta de levar o espírito até a beira do precipício para depois puxar de volta muitas vezes a gente precisa desse tratamento de choque mesmo para poder acordar para a nossa realidade para aquilo que a gente tem feito muitas vezes a gente passa por uma situação de perigo iminente para que a gente possa acordar para a nossa realidade espiritual a gente lembra de uma passagem até lá do antigo testamento que é a história de Abraão como está narrada lá Deus pede a Abraão que sacrifique seu próprio filho e Abraão fica muito atormentado com aquilo leva o filho até um monte e na hora em que ele vai cometer esse sacrifício Deus fala que não que não é aquilo que ele quer ele só queria ver até que ponto ia a fé de Abraão mas nunca que ele desejasse a morte do seu filho então às vezes a gente precisa passar por esse tratamento de choque para a gente acordar para a nossa realidade nós vamos comentar aqui o que foi lido do capítulo 5 que fala praticamente e já está explicado isso a questão da eutanásia e São Luís no finalzinho da mensagem ele diz o seguinte o materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas o Espírito é porém que já sabe o que se passa no alentum conhece o valor de um último pensamento minorai os derradeiros sofrimentos quanto puderdes mas guardai-vos de abreviar a vida ainda que de um minuto porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro então essa mensagem de São Luís foi ditada em Paris em 1870 então nós vemos com isso que realmente nós não devemos abreviar a vida de ninguém porque Deus nos deu a vida e só Ele compete retirá-la o nosso dever é sempre ajudar e isso não podemos ajudar interferindo no sofrimento de um agonizante de alguém que seja realmente como a medicina coloca em estado terminal a oração é o recurso maior que nos dará a possibilidade de ajudar essa pessoa mas nós temos inclusive na literatura espírita alguns exemplos de pessoas que nos últimos momentos da vida conseguiram entender o que se passava e com isso vencer as dificuldades nós então sentimos aí quanta bondade existe entre o céu e a terra porque quem dirá que naquele último momento não tem um lampejo de luz para que ele se arrependa da sua vida daquilo tudo que foi feito então nesse momento é muito importante para a alma que está para partir a sensação do arrependimento para que ele possa realmente ter em seu coração uma esperança de dias melhores uma esperança de dias mais felizes e com isso nós vamos sentir que uma alma que se arrepende no último momento de sua existência está sendo intuída pelos mentores espirituais para que realmente ela tenha força fé resignação para superar aquele momento A mensagem do evangelho fala-nos do arrependimento desses instantes finais para o espírito mas existe um outro fator também tratado por Allan Kardec no livro O Céu e Inferno que é com relação à perturbação espiritual que acontece depois do desencarne se esse desencarne é feito de forma abrupta para o espírito esse estado de perturbação ele costuma ser maior e mais penoso André Luiz no livro Obreiros de Vida Eterna da coleção A Vida no Mundo Espiritual detalha muito bem esse processo de desenlace de vários espíritos que são narrados ali no livro um deles um capítulo chamado Desprendimento Difícil trata exatamente do caso de um irmão encarnado chamado Cavalcante que já estava em estado terminal e os amigos espirituais responsáveis por esse desenlace por auxiliar nesse processo do desencarne estão muito preocupados porque eles estão vendo que os médicos tendem a aplicar-lhe uma injeção para abreviar a sua vida ou entre aspas como já foi dito o seu sofrimento e o instrutor ele fala uma frase bastante emblemática ninguém corte onde possa desatar ou seja esses laços que prendem o espírito ao corpo eles devem ser desatados um por um delicadamente assim deve ser o processo natural de desprendimento do espírito e não cortado abruptamente então ninguém corte onde possa desatar mas infelizmente no decorrer do texto a gente fica sabendo que os médicos aplicaram a injeção em Cavalcante e ele chega no mundo espiritual num estado de bastante perturbação num estado lastimável e que demoraria muito mais tempo para ele recuperar a sua lucidez do que se ele tivesse ficado ali alguns instantes a mais no corpo físico para que os espíritos pudessem fazer esse desatar dos laços espirituais com serenidade e no tempo certo então é muito importante que a gente dê o tempo certo para o espírito e uma outra questão que a gente deve abordar é com relação aos cuidados paliativos a gente sabe que a medicina sempre busca a vida do paciente mas em alguns casos essa vida ela já se torna inviável e aí aquela questão que a gente chama de obstinação terapêutica ou seja a busca da sobrevivência a qualquer preço também pode ser danosa para o espírito por exemplo quando ele está em coma induzido num hospital longe da família longe dos entes queridos e nesse caso a medicina hoje a medicina mais humanitária recomenda o que? que esse coma induzido seja retirado que aquela pessoa possa retornar ao convívio da família com os cuidados paliativos minorando a sua dor o seu sofrimento mas que ele possa ter aqueles últimos momentos de lucidez junto a sua família para ter aquela despedida e como diz a mensagem de São Luís talvez até o arrependimento então isso é o que a gente chama de ortotanásia ou cuidados paliativos que são também de grande importância para esse espírito então não deixar que ele simplesmente desencarne sozinho em coma num hospital porque isso também pode não ser bom para ele esses cuidados paliativos vêm ao encontro da medicina humanitária ele não é não deve ser confundido com a abreviação da morte do paciente mas a recobrança de consciência para que ele possa estar ali junto dos seus nós vamos ler aqui uma poesia do livro Poetas Rede Vivos uma psicografia de Francisco Cândido Xavier cuja assinatura do poeta neste poema especificamente não ficou legível nem para o próprio Chico Xavier então não sabemos de sua autoria mas a beleza da poesia é inegável intitula-se Vida e diz assim nem a paz nem o fim a vida a vida apenas é tudo o que encontrei e é tudo o que me espera o ouro a fama o prazer e as ilusões terrenas são lodo fumo e cinza no fundo da cratera esvaiu-se a vaidade os júbilos e as penas a alegria que exalta e a dor que regenera em cenário diverso aprimorando a cena continuam porém vibrando no outro da esfera morte desvenda a terra os planos que descobres fala da tua luz aos mais vis e aos mais pobres renova o coração do mundo impenitente diz aos homens sem Deus nos círculos escuros que além do gelo atroz que te reveste os muros a vida sempre a vida a vida eternamente então nós vamos encerrar o nosso culto eleva o nosso pensamento a Deus nesse instante dizendo pai amorável e bom tu que comandas as nossas existências e sabe das nossas reais necessidades abençoando o Senhor nesse instante abençoando todos os lares que estão sintonizados nesse instante com a nossa emissora a rádio Rio de Janeiro principalmente os infernos abençoa-lhes Senhor dá-lhes a resignação o entendimento capaz de entenderem a importância dessa enfermidade do sofrimento para engrandecimento da alma Senhor abençoa-nos Senhor porque és e que com a chegada da vacina Senhor aos poucos a imunização seja feita para que possamos ter em próximos tempos Senhor um futuro o mais rápido possível uma mudança Senhor em nosso planeta as pessoas entendendo-se melhor ajudando que a solidariedade será por certo o maior legado dessa pandemia que a sua seja Senhor que a tua paz seja conosco com todos os lares em todas as situações hoje e sempre este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário o 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